...sobre a minha pessoa, Sr. Presidente da Mesa de Honra, Ministro Luiz Carlos Gomes, General de Brigada Waldo Martínez, representante do nosso país irmão, o Chile, distinta e atenta plateia. É para mim uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando o décimo Congresso de Direito Militar sobre a base de alguns aspectos pontuais que hoje em dia não podem se deixar de mencionar. Gostaria de agradecer também a finesse que teve a ministra Elisabeth Guimarães pela deferência, pelo convite, porque eu tinha uma certa vontade de conhecer o Tribunal Militar. Andei por quase toda a América Latina e nas minhas andanças faltava algo do que era ver o que acontecia hoje no Brasil, se isso justifica, os dois séculos de existência que tem a Justiça Militar no Brasil. E também é agradável voltar a encontrar o meu querido e admirado professor Paulo Bonadiz, o patriarca do direito constitucional no Brasil, o Primos Interpaes, com as reflexões, cujas reflexões, hoje pela tarde, juntamente com as reflexões passadas pelo professor Luiz Roberto Barroso, me prepararam o terreno para poder justificar o porquê da existência da jurisdição ou justiça militar, não somente no Peru, mas também no resto do mundo, por que ela existe, qual a sua razão de existir. Para isso, vou desenvolver a minha exposição à luz de alguns temas extremamente pontuais que, entendo, devam dar-se sobre a base do que é o marco constitucional e legal da Justiça Militar. Bom, com esse início, com essa introdução, vocês têm aqui o atual Código, a legislação militar, e isso obedece a uma simples razão, se dá por uma simples razão, pela forma como os delitos, os crimes, especialmente os crimes de função, foram se desenvolvendo, no caso do Peruano, seguindo os pareceres do Tribunal Constitucional. E vocês têm aqui à frente o marco constitucional e o marco legal, que é a única forma de dar o núcleo cerne ou a razão no sentido de existir o coração da Justiça Militar. Porque, no caso do Peru, a Justiça Ordinária é aquela que prevalece. Entretanto, existem duas exceções a partir do ditado constitucional, no artigo 139, que é de que a Justiça Militar e está a Justiça Militar e a jurisdição arbitrária. Esses se complementam, basicamente, com dois códigos legislativos estes, que são o texto único reinado da lei de organização, função do órgão e o Código Penal Militar, que, por sua vez, ele tem três lados bem definidos, um que é a parte geral, outra que é a parte especial e outra que é a parte de processos. Compreendo que, para justificar a presença da Justiça Militar, não somente no Peru, mas, na Iberoamérica, isso foi o ponto preciso. Bom, o Dolin já falou disso na inauguração, na abertura. Eu anotei aqui o que o Almirante Álvaro Luiz Pinto nos disse, no sentido de que temos uma bibliografia escassa, no sentido de desejar o maior contato, no sentido de que temos que estabelecer um caminho de cooperação internacional. E a justificativa, de acordo ao meu entendimento, para poder desenvolver os aspectos nucleares da Dirigição Militar atual, é, brevemente, ter a porta de toda a linha histórica e evolutiva que teve a evolução militar. O que vou demonstrar com isso? Bom, vou mostrar àqueles críticos da Justiça Militar, de que, por existência, sempre existiu, porque ela nasce, praticamente, com a história, com a cultura, e isso se nota no mundo romano, mas de toda a legislação e toda a documentação que vocês veem aqui à sua frente, os fóruns municipais, as jurisdições eclesiásticas militares, eu acredito que aí sobressaem três documentos que são básicos e que serviram eles como uma espécie de farol orientador para que uma linha de Estado nascente da Justiça Militar da Iberoamérica tome referente, obrigatório, o legado histórico que nos deram, por exemplo, a legislação militar durante o reinado de Carlos I ou Carlos V da Espanha. Os conselhos também e as condenanças de Alessandro Farneschi, para alguns historiadores, de fato, constitui a primeira ordenação, a primeira ordem da Justiça Militar e da época medieval. E, por fim, o que nos serviu como uma espécie de carro-chefe, que são as militâncias de Carlos III, que, por essas ironias do destino do caso peruano, não obstante que nós já havíamos nos desprendido do domínio espanhol, essas ordenanças militares duraram até 1898, quando no Peru se dá, pela primeira vez, o Código de Justiça Militar. Nessa ordem positiva, existem também alguns antecedentes e que melhor momento para poder trazer à tona a recordação, agora que estamos às portas do bicentenário da Constituição britânica, para ver a forma como se colocou o tema da Justiça Militar, desde o ponto de vista constitucional, dentro das Cortes britânicas, onde as Forças Armadas, como sabemos, têm um papel importante frente à monarquia. E aqui é importante dizer que, no sentido da Justiça Militar, esta foi, desde o período medieval até o século XIX, uma espécie de toma de corpo por parte do rei, como um sinônimo do executivo, do poder executivo, era aquele que definia e mandava tudo o que era relacionado aos delitos militares, aos crimes militares e, naturalmente, com a disciplina militar. Mas isso teve uma explosão no século XVIII. No século XVIII, as revoluções atlânticas, euroatlânticas, elas dão outra concepção, nos dão outra concepção anatômica, o que significaria o fenômeno do constitucionalismo, em especial na América do Norte, quando, a partir de 1787, já nasce a Constituição vigente até os dias atuais, norte-americana esta, onde já existe o tema da Justiça Militar, através das famosas leis marciais. Isso por um lado. E, por outro lado, a Revolução Francesa, que um ano depois, sobre a base do fluxo napoleônico que vai de 1789 até o Aterru, a queda de Napoleão, em 1815, nós teremos como consequência dessa experiência e dessa irradiação para a Europa o Código de Justiça Militar francês de mediados do século XIX, que foi desde o México até o Chile, é dizer, da Nova Espanha, passando pela Nova Granada, passando pelo Peru, pelo Rio da Prata, e que foi aquilo que constituiu o referendo obrigatório, o referente obrigatório para que toda a Justiça Militar se adeque, não somente as ordenanças militares de caso terceiro, mas também, a partir daquele momento, a milícia também estará enquadrada sobre a base e a experiência do modelo francês, que é o modelo que até os dias atuais está vigente e se cultiva ele, porque o que se impõe nele é a disciplina militar, e isso é a razão de ser da Justiça Militar, pelo menos no nosso compreender. Mas também existem alguns projetos de Constituição Militar, uma coisa é uma Constituição política, uma Constituição como a norma jurídica, e outra é a Constituição... São as Constituições Militares, pareceria um contrassenso, mas isso também conta com outra razão de ser. É o debate que se dá nas ruas, onde a presença dos militares, que foram deputados, que também discutiram naquele momento as forças raditanas, deram nascimento e inspiração a que se apresentassem códigos militares, desde o ponto de vista de uma roupagem constitucional. E aí, bom, temos o que nos passou Vicente Sanchos, em 1812, o de Álvaro Flores, em 1813, e o de Carreño, de 1820. O que significa isso? Significa que os militares também, desde o ponto de vista, quanto sejam eles profissionais das armas, com essa visão, eles aportaram para que a equação dentro do traçado normativo tenha em conta de que se trata a Justiça Militar. Isso dura até os dias atuais, perpetua até os dias atuais, como se reafirma na Constituição Espanhola, de 1978, artigo 117.5. O que acontece no caso peruano? No caso peruano, basicamente, o que acontece é uma irradiação da Justiça Militar, desde 1898, 1898, primeiro Código de Justiça Militar. Logo, tem-se a frequência do novo Código, em 39, e logo o terceiro Código, em 1950, o quarto se dará em 1963. E o último, antes do que temos hoje, vigente, que é de 1980. Se deu em 1980. Aqui é importante fazer uma breve, uma breve a parte. Por quê? Porque todos esses códigos se deram baixo governos militares, ou sobre governos militares. Então, isso se deram em função da presença de um controle executivo, mas isso é uma etapa anterior. Por quê? Porque, a partir da atualidade, dos tempos atuais, o Código de Justiça Militar vigente, já mencionado aqui, basicamente, o Código de Decreto Legislativo 1094, complementado com o texto único de organizações e funções, ele se dá, praticamente, em um período de iuri. Isso por quê? Porque, simplesmente, as tensas, as tensões, as situações que existiam, que se viveram nesses períodos de ditaduras militares frente aos governos civis, em função disso, é, precisamente, que o atual Código de Justiça Militar se adequa aos padrões orientadores do direito internacional, dos direitos humanos. Ele se adequa aos padrões orientadores da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e, certamente, em alguma medida, como foi mostrado também pelo Tribunal Peruano, também está moldado na base daquilo que foi estabelecido naquele momento, que era a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O que significa isso? Significa que vem-se fazendo uma linha de avanço com relação à Justiça Militar. Você compreende antes de que a Justiça Militar era, basicamente, desenhada ou feita em cima daqueles poderes absolutos do Poder Executivo? Não, hoje não é assim. Tínhamos que somar a isso a forma como o professor Paulo Bonabini disse, em seu momento, aqui, quando falava das cinco gerações dos direitos humanos, estabelecia, basicamente, de que o pêndulo era a liberdade, e isso é o que buscamos hoje na atualidade. A partir da última sentença que vimos, agora vamos ver isso, mas a fecha do Tribunal Constitucional, ou seja, existe uma nova etapa constitucional da Justiça, por quê? Porque até a década dos oitenta da Justiça Militar era vista no Peru como um tema delicado, um tema frágil, por quê? Porque, simplesmente, os juízes militares, afinal de tudo, aplicavam decretos, leis que eram provenientes de uma ditadura de Alberto, tipo, o domínio de Alberto Fujimori. Tudo isso mudou hoje na atualidade. Existe um giro, existe uma humanização, um cultivo, um respeito ao princípio importante que a pessoa tem, que é o princípio da pessoa humana. Isso é o que levou ao seu desenvolvimento, para que se pudesse estabelecer como, vamos deixar aqui, claro, vemos aqui como se desenvolve a Justiça Militar. O Fórum Militar é um órgão judicial autônico, independente e imparcial, e é competente somente para julgar os delitos de função, tal como estabelece o artigo 73 da Constituição. Por que falo isso para vocês? Porque, até a legislação anterior, a Justiça Militar, ela tinha poderes absolutos para julgar aos civis e aos paisanos, aos habitantes do campo. Bom, isso foi uma imposição demoníaca, que hoje em dia, bom, já superamos. A partir desse momento, o Fórum Militar Policial, ele constitui uma jurisdição excepcional, independente do poder judicial, e compreende, exclusivamente, o âmbito penal e o âmbito militar. Um ponto que foi extremamente criticado, mas que hoje também já foi superada, é a concepção que temos com relação ao delito de função, ou delito militar. Por quê? Porque, até os dias atuais, a Justiça Militar, ela o levava a cabo, ela tinha uma posição totalmente diferente daquela que, por exemplo, nesse momento agora, Machini, na Itália, é um delito militar. Na Itália, é bom, enquanto, tanto, enquanto, bem jurídicos tuteláveis, teriam que dar-se aonde? Por exemplo, num teatro de operações, aonde? Em tempos de paz, em tempos de guerra. Hoje em dia, tudo isso foi superado. Por quê? Porque, hoje em dia, o em dia, o delito de função de natureza e caráter militar e policial estão aplicados no Código de Polícia Militar e são imputados somente, unicamente, àqueles militares em situação de atividade dos seus trabalhos. Então, aqui temos que fazer outro corte, outra visão de corte, porque já não estamos falando mais de militar, mas de militar policial. O que significa isso? Significa que, de acordo com a trama normativa peruana, a Força Armada, ela cumpre um papel protagônico, que é a defesa nacional e as forças policiais cumprem outro papel protagônico, que é velar pela ordem pública. E, entretanto, aqui a Justiça Militar se uniu para julgar não somente aos militares, mas também aos policiais. Isso é uma tradição. E aí estamos, nesse momento, discutindo se, acaso, seria correto fazer ou necessário fazer um corte para demonstrar que a Justiça Militar é uma e a Justiça penal comum. Então, isso significa que, sobre a base da experiência muito delicada que tivemos nesse terreno dos 70, dos 80, dos anos 70, dos anos 80, hoje temos uma espécie de concepção anatômica da Justiça Militar sobre aquela base dos cânones constitucionais. Bom, nessa ordem, a positiva está estruturada a Justiça Militar no Peru, compreendido como o Fórum Militar. Ele é o único e, sobre essa base, essa justiça, a nível nacional, para o qual, bom, ele conta com órgãos extremamente jurisdicionais, desde o ponto de vista da acusação, da persecução do delito, do crime, até os fiscais, de vários níveis de fiscais e de várias hierarquias. Mas também existe um organismo de linha, um órgão de linha, que é, mais ou menos como tem na Espanha, um conselho executivo, ou um governo executivo do Poder Judicial, aonde sobressalta também a quinta sala no Penal Militar, também no caso do Peruano, existe o Conselho Executivo do Fórum Militar, o que é aquele máximo órgão de governo, administração, e que está integrado este por 12 oficiais generais, no caso do Peru. É o caso apropriado para dizer que devemos estabelecer de que existem forças armadas, forças armadas compõem a marinha, é composta pela marinha, pela aviação, marinha, aeronáutica, e o Exército. Mas também existem forças policiais e, como consequência de tudo isso, a estrutura se disseminou em função de uma composição equilibrada, a fim de que todas as forças armadas e a política nacional estejam representadas dentro do Fórum Militar. Nesse sentido, é de competência do Conselho Executivo do Fórum Militar, entre outros aspectos, aprovar propostas do seu presidente na Organização Técnica da Administração, essa que possa facilitar a gestão dos vários órgãos hierárquicos e ensinar o pessoal administrativo com avaliações ou pré-avaliações, como também aprovar o orçamento do Fórum Policial Militar, de acordo com o marco vigente, sustentar esse frente ao Congresso da República. Isso o que significa? Significa que agora também, a partir das propostas de lei ou iniciativas legislativas, o Fórum Militar, através do Conselho Executivo do Conselho Militar, ele tem presença no Congresso da República a fim de fundamentar anualmente, agora você está falando agora, estamos discutindo isso, o orçamento que existirá ou que teremos para o próximo ano. Como se estrutura a justiça militar? Existem hierarquias e Carlos III mostrou-nos isso com os seus ordenamentos. o Código Penal francês também, de meados do século XIX. No nosso caso, temos o Supremo Tribunal Militar, os Supremos Tribunais Policiais e tudo isso é uma competência a nível nacional e sobre essa base, o poder pleno do Supremo Policial, o Tribunal Policial, aquele que estabelece as regras de acordo com a demanda, com a carga processual que se dá, quantos tribunais tribunais devem existir a nível nacional. Bom, eu falei Tribunal Supremo Militar, efetivamente ele é o máximo órgão jurisdicional do Fórum Militar, a sua sede está em Lima, na cidade de Lima, para exercer suas associações jurisdicionais, o Tribunal se organiza em uma sala suprema de guerra, uma revisora e uma... Bom, e aí então, vemos como ele leva a Justiça à Sala Suprema, a Sala Suprema de Guerra, uma vocalia suprema, além do que existe algo que não existia anteriormente, uma direção de altos estudos de Justiça Militar. A vocalia é uma espécie de call center. Bom, aí é onde a Justiça entra a estabelecer sobre esses... E é onde debatemos de forma problemática que se apresenta em mais de uma ocasião, por exemplo, nos regimes de excepção ou nos estados de emergência, o tema da Justiça Militar. E é uma espécie de magistério constitucional militar, que hoje, na atualidade, recolhe os suportes teóricos e constitucionais e, por que não dizer também, os pactos, os convênios, os protocolos em matéria de direitos humanos, a fim de que os profissionais das armas, eles tenham uma ideia e certamente também possam demonstrar tudo isso na forma, naquele momento de emanar as sentenças que são dadas por esse tribunal.